Meu nome é Caetano Gotardo, eu moro em São Paulo, meu filme é o Merencória. O Merencória é um filme, na verdade ele nasceu de um projeto chamado O Som e o Tempo, que vai ser uma série que vai ser exibida no Canal Brasil, provavelmente ano que vem, mas que cada episódio da série, na verdade, é um curta totalmente independente um do outro, o que liga todos esses curtas é que cada um desses curtas tinha que partir de uma canção brasileira de alguma década específica entre os anos 30 e os anos 2000. E o meu curta, o Merencória, é inspirado numa canção de 1932, chamada A Última Estrofe, do Cândido das Neves, uma canção que se tornou popular em 1935, quando o Cândido das Neves já tinha até morrido, na voz do Orlando Silva. E é uma canção que eu conheço há muitos anos, era uma das canções preferidas do meu avô. O curta não é uma recriação narrativa do que a canção narra, mas ele tenta capturar um pouco das sensações que a canção carrega, que tem a ver com um fim de amor. Um seresteiro, a canção fala de um seresteiro que está cantando sobre o fim de um amor e alguém que ouve esse seresteiro se identifica e diz minha história é igual a tua, meu amor também fugiu. Então o filme são dois casais em fim de relacionamento, de certa maneira, e a relação entre esses dois momentos do filme é a canção que está no centro do filme.